O microfone que eu sei que você gosta Eu sei que você gosta de dar uma palinha Alô? Bom, agradecer por estar aqui Agradecer esse reconhecimento pelo meu trabalho Não tem muito a dizer Estou muito feliz, obrigado a Dézi Obrigado, irmão E obrigado a vocês todos E a vida continua Obrigado Obrigado, querido